Bem-vindas e bem-vindos do canal de Rebeca Letheia. Sim, esse é meu nome, essa eu sou Idiô e aqui estamos para falar um pouquinho hoje sobre amor. Ah, e viajante ama? Você acredita? Bom, viajante ama, viajante se entrega, eu acho. Mas acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, que é uma das perguntas que todo mundo faz, né? E aí namora? E aí tá com alguém? E aí tá pegando geral na viagem? Como que é tudo isso? Acho que a primeira coisa a ser dita e que eu tenho que trazer realmente um histórico, né? Dessa vida inteira, a gente se apaixona em viagem. A gente viaja para esquecer um amor. A gente viaja para materializar amores. Por isso que tem as luas de medo, né? Que são em formas de viagem. A gente viaja, às vezes sozinha, querendo se reencontrar mais. Mas tudo ele tá ligado, tá conectado com viagens, né? Então eu posso dizer que viajantes amam, amam muito. Mas que eu sempre tive algumas questões do tipo de viajar para esquecer alguém. Mas eu percebi que eu estava muito conectada com uma pessoa. Eu já fui viajar e uma pessoa da qual eu tinha me apaixonado disse para mim assim, não vá. Olha que doido. Não vá porque eu te amo. E eu fui. Não porque eu não amava ela. Não porque eu não gostasse dela. Mas eu fui por mim. E eu acho que é isso. Se ele realmente me amasse, ele diria, vai, vamos juntos. A gente reconstruiria tudo isso. Eu já fui viajar atrás de um grande amor. Que eu dizia que ele seria o homem da minha vida. Mas eu descobri que lá ele não era o homem da minha vida. Eu já fui viajar dizendo que eu não queria encontrar ninguém. Que eu não queria amar ninguém. Que eu queria realmente estar comigo mesma. E adivinha? Eu me apaixonei profundamente. A viagem, ela traz muito isso, né? Ela traz muito um autoconhecimento de um poder de abertura. De um poder de se sentir solta. De se sentir livre. De se sentir você. Que faz com que você se sinta primeiramente amada. Para conseguir olhar para o próximo e dizer É, eu gosto de você. Tem uma das... Eu... Parece que não, né? Tem muita gente que diz que eu não sou uma mulher apaixonada. Eu me apaixono assim tão fácil. Eu me apaixono. Eu me entrego. Me entrego não me entregando. Se é que eu posso dizer assim. E... E em tudo isso, assim... Às vezes, acho que é também a gente saber os momentos que é para a gente parar, né? O momento que é para a gente dizer assim... Opa, espera. Calma. Não vai dar certo. O quanto a gente não pode se entregar tanto. Mas eu me entrego. Porque acho que o momento que a gente vive, ele é único. O momento que a gente tem, ele é mágico. Ele é importante. A gente se descobrir. A gente fazer com que valha muito a pena. Olha que bonitinho. Mas só que eu descobri que... Essa é a versão do meu lado, né? Essa é a minha história. Essa é a história de quem está a todo momento partindo. Essa é a história de quem mergulha de cabeça. E daqui a pouco levanta. Já estou em outra praia. Já estou em outros momentos. Mas essa não é a história de quem fica. Essa não é a história de quem está realmente querendo investir alguma coisa em alguém que vai partir. Tem esse sentimento verbalizado pelo Zóbia. Às vezes, nem muito às vezes verbalizado. Mas que você percebe que essa pessoa está com dez passos atrás antes de se entregar. De dizer... Eu quero essa mulher pra mim, pro resto da vida. Uma vez que ela pode partir. Uma vez que ela é do mundo. Uma vez que ela é um pássaro viajante. Uma vez que ela está aqui hoje, mas daqui a outro dia ela vai estar em outro lugar. Isso não quer dizer também que eu tenho vários amores. Ou como todos pensam, vários contatinhos. Entendeu? Mas que dá essa insegurança da outra pessoa que está do outro lado. Dessa outra pessoa que pensa em construir. Dessa outra pessoa que quer investir algo comigo. Ou quanto tantas as vezes ela não se considera importante. Que eu a vou considerar importante. Ou que eu considero essa pessoa importante. No sentido de que eu vou... Eu vou fazer o nosso mundo dar certo. De que eu posso levar ela para os meus sonhos. De que eu posso fazer com que os nossos sonhos sejam verdade. Mas que tenha essa insegurança. Então... Eu sofro um pouco com tudo isso. Né? De... De que... Quem realmente vai entender essa minha história. Essa minha caminhada. Essa jornada. Quem vai querer se entregar comigo. Quem vai me abraçar. Me apoiar. E quem vai querer estar comigo. Assim... É difícil. É. Todo momento. E que... É muito doido. Porque eu não me via. Há um tempo atrás. Viajando. Com 35 anos. Viajando o mundo. Eu não tinha esse... Não é que eu não tinha esse sonho. Isso não era um sonho. Né? Hoje se você perguntar para uma menina de 15 anos. 10 anos. Ah, meu sonho é viajar o mundo. Esse não era. Meu sonho era ter um emprego. Meu sonho era ter... Ter que casar, né? Meu sonho era ter que ter um filho. E hoje não. Hoje a gente já tem um pouco desses sonhos. E aí você olha e fala. Caramba. É tudo isso. E aí a gente rodando o mundo. Quando a gente vira e fala. Como é ser tudo isso? Eu vou dizer, assim. De... Histórias de pessoas que viajam o mundo. Que tem relacionamento. Eu conheci histórias. Conheci... Histórias de mulheres brancas. Que davam muito certo. Para ser sincera. Eu conheci a história de uma mulher negra. Que viajava o mundo. E que o marido dela estava sempre esperando ela em casa com as filhas. Foi o caso da Nora. Uma mulher bem mais velha. Que a minha. Mas eu não vejo isso... Em mulheres negras. Um cara que apoia. Um cara que deixa ela ir. Que diz... Vai. Faça isso. Faça aquilo outro. Faça acontecer. Ela não tem essa referência. Eu quero ter uma referência. Eu quero ser uma referência. Mas tudo isso é tão maluco, né? Como tudo isso corrombe a gente. Como sempre está, né? Às vezes, num jogo de disputa. Ou num jogo de mundo real. E mundo... O mundo... O mundo que a gente sonha. É... É... É um pouco disso. É... Teve muitas frases que eu ouvi. De algumas pessoas que era... Pra quem vai tudo é muito fácil. Mas pra quem fica é muito difícil. Eu entendo. Sua dor. Realmente é isso. Mas eu acho que eu me fortaleci muito com muitos amores distantes. Que é o amor de mamãe. Que é o amor de papai. Que é o amor de tias. Amor de avó. Amor de tia e avó. Que a gente se reconstruiu. É... Eles verem eu realizando o meu sonho. Nos fortaleci, assim. Então... Eu acho que é um pouco disso. Eu não sei se eu fui muito complexa. Como que foi tudo isso. Mas eu acho que é isso, assim. É... Eu me entrego. Meu amor. Seja ele o tempo que for pra adorar. Seja ele o tempo que for pra ser... Ser curtido. Mas que ele tem que acontecer. Eu não me privo. Acho que a gente se priva muito. E... E é isso. Essa é a conversa. A pessoa começa falando super agitada. E agora começa tipo super... É porque a gente fala com o coração. A gente fala aqui de dentro. E... Vem várias coisas na nossa mente. E essa é uma das. É isso. Obrigada. Beijos. Espero que não foi tão louca, né? Em falar tudo isso. Tchau. Tchau. Tchau.